Eu sei porque você ainda não namora e a resposta vai te chocar. É porque você ainda não se tornou quem você procura ter. Pensa nessa pergunta aqui, você conseguiria confiar uma pessoa parecida com você de ficar sozinha num quarto com o seu futuro filho ou a sua futura filha? O que aconteceria com os dois sozinhos nesse quarto? Se você tivesse lá uma pessoa parecida com você, juntamente com o seu futuro filho ou filha, novinho, adolescente, o que aconteceria? Se a sua resposta não for tão positiva, se a sua resposta for boa até demais, tem que ser uma resposta boa, mas não pode ser muito boa não. Porque as coisas que acontecem num quarto sozinho não é ruim. Se fosse ruim era fácil de não cair, não pecar, mas é bom. Então a sua resposta boa é a seguinte, ah cara, eu iria trocar ideia com ela, ia sair do quarto, abrir a porta do quarto, pra chamar alguém pra estar comigo ali. Eu sou crente, isso aqui é um canal crente, a pessoa que tá aqui é crente. Se não é, isso aqui é um vídeo pra um crente. Se você não é crente, talvez você goste dessa ideia aqui. Porque você tem que parar pra pensar no seguinte, o que você faz com a filha dos outros, com o filho dos outros, vai acontecer com a sua filha ou com o seu filho. O que você planta, você colhe. Pra crente, não crente, entendeu? Então, as ideias do crente é ser melhor, mano. É sempre mais gostoso seguir um pensamento cristão do que um pensamento de qualquer outra pessoa. Então vamos lá, o que aconteceria? O certo é, como eu falei, nada. Trocar ideia, chamar alguém, sair do quarto, pelo amor de Deus, assistir um filme é complicado, jogar um videogame, qualquer coisa assim que dê espaço suficiente entre a pessoa, a outra e o Espírito Santo. Tem que ter o espaço pro Espírito Santo no meio. Tem cristão que anda agarrado, casal que anda agarrado assim, ó. Cadê? Onde que o Espírito Santo cabe ali? Nem se fosse magrela igual eu caberia o Espírito Santo ali no meio. Tem que caber o Espírito Santo, né? E a resposta que é muito boa, que não pode ser muito boa, como eu falei, é muito boa é esse negócio ficar quente. Mas no sentido ruim. Na verdade, bom. Só que ruim. Porque fogo do Espírito, tudo bem. Fogo da carne, da paixão, pode não. A resposta tem que ser boa, não pode ser muito boa, né? O que vai acontecer? Mas, se a sua resposta for muito boa, você não tá pronto. Se você pensar, tipo, falar, puxa, velho, eu não confiaria em uma pessoa parecida comigo com o meu filho e com a minha filha. Não seria a melhor coisa. Porque eu sei o quão podre eu sou, o quão terrível eu sou. Então, mano, sabe o que é melhor? Você melhorar você mesmo, se preparar, se tornar parecido com a pessoa que você espera e almeja ter. O grande problema nosso, que a gente não tá namorando, Deus não permite a gente namorar, e se permite só dá errado, que a gente quer anyways, né? Quer de qualquer jeito, dá nem aí. O grande motivo é porque a gente não parece com a pessoa que a gente deseja ter. A gente colocou um padrão aqui, ó, e nós estamos aqui. E não é que esse padrão precisa vir pra cá. Não, não, não. Deixa o padrão lá. Você trabalha em si mesmo, se construa, lute e chega lá junto. Mas a gente fica esperando. Esperando uma pessoa incrivelmente crente, uma pessoa incrivelmente guardada. E a gente aqui, ó, não ora, não lê a Bíblia, faz qualquer coisa. Resenha todo mundo, beija todo mundo. Querem uma pessoa linda, maravilhosa, que se cuida. E a gente aqui, todo largado, todo toninho aí, todo sem academia. Entendeu? Todo assim, avacaiado. O que que é isso? Que é uma pessoa trabalhadora, rica e a gente sem dinheiro, pobre, não trabalha, não faz nada. Não tem como. Se torne a pessoa que você espera ter. E Deus vai ver que você vai se preparar ou vai se tornar aquela pessoa. E quando ele ver isso, ele com certeza vai abrir a porta do coração de um monte de menino abençoado. Ou menino abençoado que parece agora com o seu padrão, né? Que tá no seu padrão pra poder se interessar por você e pra vocês namorarem e casarem. E é isso. É por isso que você não namora ainda. Você espera muito, tendo pouco, né? Não tem como. E não, 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 não comece a esperar pouco. Pô, então já que eu tô lascado e desviado, ruim, eu vou pegar uma lascada e desviada ruim, não. Porque aí não é igual a matemática. Dois negativos, um positivo. Não é. O único, o único cálculo matemático no relacionamento é negativo com positivo e fica negativo. Julgo desigual. Mas o outro lado, menos com menos, mais, isso não existe. Não no relacionamento. Menos com menos é quatro, quádruplo de menos. É inferno, assim, ó. Pá, de tobogã, direto. Então fica esperto. É isso aí, rapaziada. Gostou, curtiu. Não custa nada, me ajuda demais. Ajuda com o algoritmo. E é abençoado que não me ajuda. Comenta qualquer coisa assim, ó. Comenta lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Entre. Qualquer coisa, só pra me ajudar com o algoritmo. Inscreva-se se você quer ver mais. Passa lá no canal pra assistir mais vídeos como esse. E é isso. Beijão, muito obrigado a vocês. Até a próxima. Eu falo, tchau.